A Fundação Alola considera Juliana dos Santos a Lola que se mostrou vítima à Massacre de Setembro Negro e a igreja sua e a tina entre unidades do CIEC e anulores em CIEC. Terça-feira, semana, a Lola se acompanha o processo caso Juliana dos Santos. A Fundação Alola compromete a tua apoia Juliana dos Santos. Depois, esse processo, no fim, toma a igreja agora. Eu consegui fazer a igreja agora e a minha cabeça. Depois, como a gente tem vida falha, a gente tem violência doméstica, a gente tem que sofrer. A gente tem que semeja com a igreja com a igreja. A gente tem que semeja com a igreja. A gente tem que ir, então, a gente tem que ir com a igreja. A gente tem que ir para a igreja, quando a gente tem que ir à quarentena. A gente tem que ir, então, a Lola está colocando a compriminação, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL